Salso Kinder, nós temos muitas informações, tem Copa do Mundo em andamento, o Brasil já se prepara para mais uma partida e tem o SESI Franca Basquete firme e forte no NBB. O que começamos falando sobre a seleção está aí na tela. É isso mesmo, Samuel Sintra, boa noite a você e toda a nossa audiência que nos acompanha via internet e também pela NET no canal 23 da nossa querida TV Franca. Bom, a seleção brasileira vai jogar contra Camarões com o time reserva, é isso mesmo. E como Tiago Silva será poupado, Daniel Alves será o capitão da equipe nesse terceiro jogo e decisivo na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Vale lembrar um detalhe, Samuel Sintra, o Brasil está com três desfalques, tem portanto Alexandro, Danilo e Neymar que continuam fazendo aí tratamento para poder se recuperarem e hoje a CBF, a gente está vendo imagens aí dos treinamentos que a seleção brasileira realizou na tarde e noite de hoje. E aí, ele, Neymar e o Alexandro na piscina fazendo exercícios de recuperação. O Danilo já foi a campo hoje, treinou separadamente, fazendo ali alguns exercícios de condicionamento, também fez bicicleta, fez esteira hoje. Enfim, os jogadores da seleção brasileira sendo recuperados por toda a equipe comandada pelo doutor Rodrigo Lasmar, médico oficial da seleção brasileira. Neymar e Danilo, portanto, das suas lesões estão avançando, o Danilo um pouco mais, já está aí na bicicleta, e o Alexandro também fazendo toda a parte de musculação para poder aliviar ali a parte muscular do quadril. Essa é a seleção em campo, enquanto a seleção treinava, fazia aí seus últimos ajustes, o Danilo foi a campo também aí fazendo sua movimentação para ver como é que está o seu tornozelo. E parece que está tudo bem, pode ser que ele volte nas oitavas de final. Já o Neymar não é garantido que volte nas oitavas de final, mas com o elenco que a seleção brasileira tem, não é problema se o Neymar precisar ficar de fora, acho que de novo, porque o time está jogando muita bola com o time em reserva, né Samuel Centro? Pois é, o problema é que nas oitavas já começam os jogos mata-mata, né? Então, se bobear e não der muito tempo, pode ser que fique até fora. Claro que a gente torce para que a seleção brasileira avance, né? Tem aí o elenco realmente forte, mas tem toda essa situação também. Acredito que até lá, Celso Kinder, vão fazer aquela acelerada aí para a recuperação do Neymar também. Com certeza, com certeza. Hoje, a gente teve o Alex Teles e o Fabinho fazendo a comitiva de imprensa da seleção brasileira. Eles virão para o time titular que vai entrar em campo. Os reservas, né? Que serão os titulares, portanto, contra Camarões. E vamos ouvi-los agora aqui no JR23. Primeiro, fala com a gente o Teles e depois o Fabinho. Então, me sinto muito preparado. Como tu mesmo disse, é um trabalho que vem sendo feito há anos. É um projeto... Cada atleta tem um projeto de vida, cada atleta tem um objetivo. E esse objetivo é chegar no mais alto nível. E hoje a gente se encontra nesse mais alto nível, que é uma Copa do Mundo. E ainda mais jogando pela seleção brasileira. Então, eu me encontro muito realizado, muito feliz. E com certeza, no melhor momento, é muito preparado para desempenhar meu papel. Obviamente que uma lesão para qualquer atleta é um momento chato. Mas é para isso que nós aqui estamos, o grupo inteiro, os atletas. A gente se ajuda não só dentro de campo, mas fora dele também. Nesses momentos importantes. Eu vejo os três se recuperando muito bem. Dia a dia, eu acho que o departamento médico tem a função maior de poder falar sobre isso. Mas a gente, como grupo, vê eles bem. Vê eles felizes, positivos e melhorando a cada dia. E a gente sente que eles estão muito focados nessa recuperação. Para estar mais próximo possível, junto com a gente dentro de campo. E a gente sabe a importância que eles têm, os três. E a experiência que eles também têm. Então, a gente sabe que eles estão conduzindo da melhor maneira. E a gente vai estar ali esperando eles para eles poderem nos ajudar. Depois do jogo contra a Suíça, o Tite já falou para a gente que ele tinha a intenção de fazer trocas. De dar oportunidade para todos jogarem nesse jogo. Então, é algo que deixa a gente feliz. No meu caso, particularmente, eu ainda não estreiei na Copa. Então, tenho essa expectativa também. Então, quando eu vi isso, claro, fiquei na expectativa de jogar o jogo contra Camarões. Tem o ponto também que o tempo de descanso entre essa última partida e as oitavas vai ser um pouco menor. Então, acho que é importante usar também esse último jogo para rodar um pouco a equipe. Então, a equipe já começou a ser preparada taticamente hoje. Fizemos um treino ali com a equipe que pode começar esse jogo. Então, como eu já disse, é uma expectativa boa para jogar esse jogo e representar o Brasil. Vamos ver como é que vai ser, então, essa volta da Seleção Brasileira no jogo de sexta-feira com o time reserva entrando a campo. Samuel Sintra? Pois é, vamos torcer para que a Seleção faça uma boa partida. Fique em primeiro lugar do grupo e tenha essa oportunidade de testar mais uma variação. O técnico Tite aí valendo, não só em trilhos.